Ouvilongua, estudos de opinião pública, edição especial com a Dilson Garcia. Estudos revelam que a televisão mais vista em Angola é que menos transmite confiança. Eu pessoalmente fico muito desmotido com estes resultados. A opinião pública concorda que o governo deve proibir os discursos de ódios nos meios de comunicação tradicionais e nas redes sociais. Sim, estou de acordo com essa opinião. A imprensa privada é mais livre em relação à imprensa pública. A imprensa privada não tem que prestar contas aos líderes governamentais. A opinião de especialistas. Isso, porque nós notamos também que há uma série de notícias que são consideradas importantes para a generalidade do governo, mas que não são prioritárias para os órgãos de imprensa. As reações sobre a liberdade de imprensa em Angola. A preocupação porque eu tenho que defender o meu nome. É a minha credibilidade que está em causa. O Ovilongua Edição Especial começa agora. O estudo sobre a liberdade de imprensa e credibilidade dos meios de comunicação em Angola foi realizado pela Ovilongua, parceira nacional da Afrobarômetro, entre os dias 17 e 24 de abril de 2021. Foram queridos 5.171 cidadãos angolanos com 15 ou mais anos de idade, com acesso a telemóveis e residentes em Angola. Este estudo foi elaborado pelos especialistas Carlos Pacatolo, David de Boio e João António. A imprensa pública e do domínio público lideram as audiências. Segundo o estudo, 23% considera que a TPA é a televisão mais vista em Angola, ao passo que 21% diz que é a menos credível. É uma grande porcentagem ver todos os dias, quase todos os dias, a TPA e a TV5. Quando se olha para os níveis de confiança que se tem nas zonas, que são, pela pela pesquisa, são os mais vistos, quando se olha para os níveis de confiança, as facilidades já não são fenomenal ou altas, sabe o quanto estão em relação a felicidade com que elas são vistas. Por exemplo, 40% vê todos os dias a televisão, a televisão de Angola, ou é que está todos os dias, 40%, 20% vê quase todos os dias, a maior parte do EFDPA e depois a TV5. Mas, em termos de confiança, só na comissão pública, os números de confiança são só 8%, muita confiança, por exemplo, apenas 21%. E eu estive a pensar, não sei talvez se o Carlos depois de lá mais para frente possa ajudar a entender, se isso tem a ver com o fato de a TVA ser a mais disponível. Na comissão pública e na rádio pública, são, sim, são, 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 são superiores, sim, a rádio, a rádio privada e a rádio pública, em termos de, quando se pergunta se a confiança é muito ou não, mas, quando se, há um número maior de pessoas que respondeu que têm alguma confiança na televisão privada, portanto, 53% das pessoas disse que têm alguma confiança nas televisões privadas, mas, só 46% disseram que tinham alguma confiança nas televisões privadas públicas. Essa, 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 essa relação também me salta à vista, a ver o fato, novamente, de a televisão pública ser a mais, a mais vista. É interessante também ver como é que a rádio privada está muito melhor contada em relação à rádio nacional, apesar da rádio nacional ser a mais ouvida, se combinarmos, se entendemos que, a nível das, 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 das províncias fora do Rwanda, é, 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 acho que as mais ouvidas têm rádios, é, é, conectadas, ou, porque são parte da rádio, da rádio nacional, e isso faz pensar sobre, é, sobre questões que têm a ver com, com a forma como se mantém a confiança. Quando nós vamos estudar, os teóricos estudam, é, é, sobre o jornalismo, eles vão dizer que a confiança se mantém pela veracidade das informações, pela justiça na seleção e a heratização dos elementos importantes de um determinado fato, se não se parecia, e pela justiça na seleção e a heratização das notícias diante de um conjunto de fatos, dos fatos que, que acontecem. Então, é, talvez, é, essa, a, 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 a relação entre, um tipo de confiança, que não são tão altos quanto os níveis de entendimento, que se sabe, da liberdade de imprensa em Angola, e, talvez, eles tenham a ver com isso, porque nós notamos também que há uma série de notícias que são consideradas internamente pela generalidade do governo, mas que não são prioritárias para os órgãos de imprensa. O debate promovido pelo Vilongua e moderado por David Boio, no passado dia 11 de maio, contou com a presença dos seguintes convidados. Cisaltina Coutaia, Carlos Rosado, Martinho Bangula, Carlos Pacatolo e Ilírio Manuel. Um dos assuntos mais comentados foi o discurso de ódio propagado nas redes sociais e a posição do governo angolano em relação aos factos. Dizia, relativamente às redes sociais, vemos que, apesar de existir uma perceção geral de que as pessoas confiam mais nas redes sociais, os dados aqui mostram um grupo muito concentrado de indivíduos que têm alguma confiança nas notícias divulgadas pelos portais online. Portanto, isto, de facto, é um sinal importante para todos os produtores, todos os jornalistas que atuam no mundo digital, porque eles representam, em certa medida, a esperança de se produzir um contraditório. E, por que eu chamo, e vou continuar a chamar sem desprimor aqui, compreendam por que eu uso o termo imprensa alternativa, exatamente porque não é aquela muito institucionalizada, é aquela que, aparentemente, pela sua facilidade, tem maior possibilidade de ser isenta, etc. Dizia, é um sinalizador para todos esses atores nesse domínio, porque, se por um lado, eles sinalizam ou representam essa luz verde para a confiança, para a disponibilidade de uma informação mais independente, por outro lado, o facto de serem muito frequentes as fake news, o facto de existirem muitos amadores também neste plano da imprensa digital, nas redes sociais, etc. Não estou a falar aqui, por exemplo, daquela imprensa que tem existência anterior à digital e, depois, tem na digital, no plano digital, a sua extensão. Refiro-me àquela que, normalmente, nasce e só fica no digital, são eles, geralmente, os que mais contribuem, no meu entendimento, para a criação desta alguma confiança. Eu esperava, estava expectante e penso que o senso comum, em geral, vê dessa forma, se perguntamos a alguém, as pessoas normalmente diriam que é mais fácil acreditar nas notícias dos digitais, porque são alternativos, não estão comprometidos com os grandes grupos. Mas o que os resultados mostram é diferente e, por isso, entendo ser um sinalizador. Segundo a opinião pública, a imprensa privada é mais livre em relação à imprensa pública. Se nós virmos, aqueles que consideram não muito livre, nem um pouco livre, são, vamos lá aqui, 23 mais 13, são 36%. Eu, pessoalmente, fico muito deslutido com estes resultados, que quase diria que nós temos a televisão que merecemos, não é? Ou a imprensa pública que merecemos. E isto acontece no nível universitário. Os universitários, 53% dos universitários, dizem que a imprensa pública é completamente livre ou um pouco livre. Só, neste caso, são 25 mais 19, 44%. E, curiosamente, são aqueles que não têm uma educação formal que consideram a imprensa pública menos livre. E ainda fiquei mais chocado quando me dizem... Enfim, os números da imprensa privada e da imprensa pública não são muito diferentes. Muito diferentes, sim. Muito diferentes, não é? Mas se o governo... Enfim, eu ignoro aqui esta se deve proibir a partilha de notícias de informação falsa. Não sei, porque a partida toda a gente acha que deve proibir. Mas agora, quem é que define o que é que é informação falsa e o que é que é notícia falsa? A imprensa pública e a comunicação social pública habitou-nos a ter muitas dúvidas sobre o assunto. Mas vamos ver se o governo deve proibir a partilha de notícias que desaprova e 51% dizem que concordam totalmente ou concordam. Eu acho isto gravíssimo, não é? A independência dos meios públicos, o senso crítico do jornalista, as leis de comunicação e a posição de governo foram os assuntos mais discutidos dos convidados do Ovo Lunga a debate. Quando tiver que passar uma mensagem nas redes sociais, tem aquela preocupação, porque eu tenho que defender o meu nome. É a minha credibilidade que está em causa. Mas não acontece. Também é preciso ver o perfil dos leitores a nível das redes sociais, dos internautas. Nós encontramos de tudo, não é? Não temos aquele leitor pensante, não é? E, aliás, e até vamos ver. E aí é que eu tenho muitas das vezes de um mérito, portanto, daquela cultura, não é? Das pessoas do debate. Porque, normalmente, as pessoas que escrevem para as redes sociais, até escrevem com erros ortográficos, muitas das vezes de sintaxe, mas ele transmite o pensamento. E a nossa intelectualidade, que deveria dar grandes contributos, não te aparece. Uma semana depois da publicação dos resultados dos estudos de opinião pública, a nossa equipa foi à rua para conferir as reações da população sobre a liberdade de imprensa em Angola. A Camunda News realizou uma mesa redonda falando sobre a liberdade de imprensa. E eles chegaram à conclusão, segundo o estudo feito, que a imprensa pública transmite menos confiança. Será que alinhas no mesmo pensamento? Sim, estou de acordo com essa opinião. Concordo, concordo sim. Não, não, acho relativo essa opinião. É uma espécie de concordo. A imprensa pública mesmo não é de confiança, em que oculta muita coisa em que a gente, como a população, devemos saber. A imprensa privada não tem que puxar contas aos líderes governamentais, ao Estado. Então, eles são livres de lhe dar a sua própria opinião. O Canal 1, TPA, que é nossa televisão pública, vejamos que só passa a informação do partido no poder. Eu, em particular, gosto mais de acompanhar no jornal da TV Vimos do que da TPA. Achas que existe liberdade de imprensa em Angola? É para a liberdade, não. Acho que não existe. Ah, não, nem um pouco. Aqui. Não há liberdade de imprensa porque... Quando se diz liberdade, é do sentido em que alguém tem que se sentir à vontade, não é? Em explanar aquilo que é a verdade, não é? Os estudos de opinião pública acontecem de 3 em 3 meses, realizados pelo Ovilongua, em parceria com a Alfa Barometre. Nós voltamos num próximo encontro. Foi um prazer manter-o informado. E Legenda Adriana Zanotto